Eu perdi vontade Tudo bem de fundo, tem que virar mais Tudo também muda, sou também ximás Acabou comi tudo, divido e padrão Eu perdi vontade Eu perdi vontade, vida da caba faz Mas vive a vontade e caminho é capaz Eu perdi vontade Tudo bem de fundo, tem que virar mais Tudo também muda, sou também ximás Acabou comi tudo, divido e padrão Eu perdi vontade Eu perdi vontade, vida da caba faz Mas vive a vontade e caminho é capaz Eu perdi vontade e com o febo é capaz Eu perdi vontade Tudo bem de fundo, tem que virar mais Tudo também muda, sou também ximás Acabou comi tudo, divido e padrão Eu perdi vontade Eu perdi vontade, vida da caba faz Para viver a vontade e caminho é capaz Que eu perdi vontade e com fé eu é capaz Ei! Que eu perdi vontade No fundo botendo Incapacidade Criatividade Não te põe te rende Que eu faze mais tarde Para moda ir mais tarde e é tarde demais Para viver a vontade Chica busquece Fica-te só Mas sem humildade E com lealdade Junto falsidade Um dia acredito Puta fica para trás Saber tem-te goste E contente depois Mas nunca concentra Pou-dica e papouço Oculta lamentos que tenho e almoço Te atento oriente Acorda-nos com os costos Vida tá da queda Só tá doendo a osso Na meio de merdas Mantei corajoso Sem be de cadeira Para ficar famoso Tá seguindo a regra Tique biritoso Antes de ser rap Tá flow me é fã Respeto para as regra Mas pede em chinão Voz dentro de cabeça Toda hora tá flã Para seguir sem pressa Sem liga bacã Cada interação Tá creio desgração Atrasos de vida Tá creio atrasão Não te busca loja Está fixe em manhã Não te busca loja Está fixe em manhã Que eu perdi vontade Tudo bem de fundo Tique bira mas Tudo também muda Tudo bem de fundo Tique bira mas Tudo bem muda Tudo bem de fundo Tique bira mas Tudo bem muda De fãs e quer quem tá doura Pega arrebenta com porra Tinha madrugada Tá dando sem decora Rerga de palavra Cuspi bota fora Ei bróda Custa pa moda Ou pa incomoda Bem só pa romba Se a lista foda Mas sempre tá rota Pa mas quem está torto Não te busca minha rota Não tem que admitir Erros cometidos Tem que esquecer a mente Pensar bem bonito Pa dentro não te sento E não mais que eu reflito Minha de destino E larga minha país Gostei 25 Um campo de duro Está ali na recinto Tá busca pa cum Só canto que eu sinto O sentimento une Está junto com o beat E pronto só pa explodir Cabeça pa riba Ma culpa é na terra Da esquerda direita Pa vida indireta Camista indireta Pa fozinha reta Pa fozinha reta Pa fozinha reta Sem perdi vontade Vontade de rap Só te represento Riba de caslete Ma acenda paleta Ma acenda paleta Ma acenda paleta Ma acenda paleta Com perdi vontade Tudo bem de fundo Tique bira mas Tudo também muda Suta mexe mas Acabo comi tudo De vida e pedaço Ei Com perdi vontade Com perdi vontade Vida te acaba faz Pa vive a vontade E caminho é capaz Com perdi vontade E co febo é capaz Ei Com perdi vontade Tudo bem de fundo Tique bira mas Tudo também muda Suta mexe mas Acabo comi tudo De vida e pedaço Ei Com perdi vontade Com perdi vontade Vida te acaba faz Pa vive a vontade E caminho é capaz Com perdi vontade E co febo é capaz Ei Com perdi vontade Com perdi vontade Com perdi vontade Com perdi vontade Com perdi vontade